Se você quer aprender de uma vez por todas o que é e como funciona a função PROC V, esse vídeo foi feito especialmente para você. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ensinar como transformar números em informações valiosas. Então já se inscreve aqui no canal e aperta o sininho para você ser avisado assim que a gente tiver vídeos novos. Então antes de mais nada, o que é a função PROC V? A função PROC V é uma das principais funções do Excel e ela é utilizada para procurar valores em outros intervalos e retornar alguma informação que você esteja procurando. Ficou confuso? A gente vai ver um pouquinho aqui na prática como que isso funciona e você vai ver como isso vai facilitar muito o seu dia a dia. Bom, já estamos aqui com o nosso Excel aberto e nesse exemplo a gente vai avaliar aqui uma tabela de funcionários onde existem algumas informações como seus nomes, suas áreas, cargos e salários. Então dentro dessa tabela a gente tem aqui algumas informações. Então a gente consegue ver que a Ana é da área de pós-venda, possui um cargo de analista júnior e um salário de R$2.433. Vamos supor que você queira procurar de acordo com o nome retornar a área. Então olha só, a Carla ao invés de você entrar dentro da tabela, fazer o filtro de nome ou ficar procurando linha por linha para retornar qual é a respectiva área desse funcionário, você consegue retornar de forma super rápida. E se alterar o nome, então a gente tem aqui uma lista com validação de dados onde se você alterar o nome, a informação da área retorna, altera automaticamente justamente porque a gente está utilizando a função PROC V para a consulta dela. Então a função PROC V, ela irá funcionar justamente como essa procura. Então ela procura o nome da Laura, a informação que você quer, dentro de uma respectiva tabela, ou seja, dentro de um intervalo pré-determinado e retorna alguma informação. Nesse caso, estamos retornando qual é a área de acordo com o nome do funcionário que a gente está olhando. Então, entendido como a função PROC V funciona, vamos entender como é a construção dela. Então deixei aqui um esqueminha para a gente ir acompanhando. Então caso você tenha alguma dúvida, depois faz o download aqui da planilha, faz isso em conjunto com a gente, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então acompanha para você não perder nada. Então como que funciona? Para a gente começar a função, a gente vai colocar aqui o sinal de igual e vamos escrever PROC V. PROC de procurar, V de vertical, ou seja, esse tipo de procura é a procura através das colunas. Então a gente vai procurar as informações presentes em determinadas colunas das nossas tabelas. Então PROC V, abrir parênteses. Vale ressaltar que, eu já deixei até aqui marcadinho, se você utilizar o Excel na versão em inglês, a sua função será VLOOKUP. Então ao invés de PROC V, você vai escrever VLOOKUP, que é exatamente esse texto que está aqui. E aí todo o demais é exatamente a mesma construção. Todos os argumentos, todas as informações. O resto você não precisa se preocupar, que vai ser exatamente o mesmo processo. Então abrimos o parênteses aqui. Como que funciona? O primeiro elemento, então, o G2 é o quê? É o valor que eu quero procurar. Então nesse caso, eu quero procurar o quê? Eu quero procurar o valor que estiver presente nessa célula aqui. Então é só você clicar ou escrever G2, tá? Você pode ficar à vontade para fazer da forma como você preferir. Então você seleciona a célula e vai dar um ponto e vírgula, tá? Então ponto e vírgula. Qual que é o segundo elemento? O segundo elemento, esse em verde, é o intervalo onde eu irei procurar essa informação. Então pensa comigo, eu vou procurar o quê? O nome desse funcionário que estiver escrito nesse campo, nesse caso, da Laura. Onde? Nessa tabela aqui, ó. Então clica na primeira informação, arrasta para todo mundo. Se você quiser, pode apertar CTRL T, que vai selecionar todo o intervalo de uma única vez, tá? Então, ó, vamos selecionar todo o intervalo aqui. Então eu vou procurar a Laura nesse intervalo. Lembrando que o nome de quem você está procurando, né? A informação que você procura, ela precisa sempre estar na primeira coluna da sua tabela, tá? Senão o PROC V não irá identificá-la. Então esse é o intervalo, ponto e vírgula novamente. Terceiro argumento é o número da coluna. Ou seja, eu quero retornar a área. Olha, qual que é o número da coluna que a informação que eu quero retornar está? Então vamos contar, ó, primeira coluna, nome, certo? Segunda coluna, área. Então eu quero retornar a segunda coluna. Então a coluna de número 2. Vamos colocar o 2 aqui na nossa função, ponto e vírgula novamente. E por fim, o nosso quarto argumento é o tipo de correspondência. E o que isso significa? Correspondência igual a 0 significa que eu vou procurar exatamente o meu texto. Então nesse caso eu vou procurar exatamente onde tiver escrito Laura dentro do meu intervalo. E a correspondência de número 1 significa que eu vou procurar aproximadamente. Nesse caso a gente quer procurar exatamente o nome Laura. Então a gente vai utilizar a correspondência 0. Então 0, vamos fechar o parênteses. E agora é só dar um Enter. E prontinho, o nosso PROC V já está funcionando e já está retornando a área de acordo com o nome do funcionário que está aqui nessa célula. Se a gente alterar, ó, vou até selecionar. Alterei aqui para Bernardo. E olha só, já alterou aqui a informação para a área técnica. E assim vai indo. Então sempre que você altera a informação é alterada de forma automática. E se você quiser aprender também como fazer esse tipo de caixa de seleção, é só você ficar atento que nos próximos dias sairá um vídeo explicando detalhadamente como fazer esse tipo de segmentação. E se você está assistindo no futuro, quando a gente já estiver lançado, eu vou deixar o link aqui também para você clicar e ser direcionado para lá. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e me conta nos comentários quais outras funções você tem dúvida e quer ver por aqui. Um grande abraço e até a próxima.